Pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Mudança de Conversa. Temos hoje aqui em Alfama uma Alfamense de coração. De seu nome? André, achas mesmo que isso foi fixe? Pois, se calhar começamos já a dançar, não? É, anda só, anda só. Pronto, deixa lá esse. Mas o que é que isto vai dar, não é verdade? É, anda André, anda sim. Olha, sabes para o que é que vens, não? Não tenho uma ideia. Já deves deduzir que é um workshop de sushi. Jura? Sim, sim. Trouxe o pãozinho dito. E prova de vinhos. Deixas estar, se calhar anda sim ali. Só sushi? Então pronto, vamos começar o nosso sushi. Está bem. Seja bem-vinda. Malta, então hoje temos como convidada a nossa J-Lo de Alfama. Que tal, meu amor? Mais conhecida por Raquel Tavares. Sim. Muito bem-vinda. Obrigada, André Madeira. Muito obrigado eu. Olha, quero partilhar contigo que é um prazer enorme estares aqui na Mudança de Conversa e tenho que partilhar convosco que quando te liguei a falar deste projeto, do género. Pá, que boa energia em falar com alguém que vive esta arte como eu o vivo e foi contagiando. Consegues nos contar assim um bocadinho como é que a dança surge na tua vida desde quando? Foi desde pequenina? Foi mais recentemente? Ou então, cara amiga, para já, deixa-me retribuir. Não, eu gostei muito, muito, muito do convite. Especialmente nesta altura e neste ano em que dançar, enfim, ficou um pouco limitado para quem gostava de dançar com frequência e então ter um propósito para dançar. E depois porque adorei a tua determinação e numa altura, enfim, estamos todos muito limitados em tudo. Achei de uma tremenda ousadia pela positiva, tu podes montar este projeto e portanto todos os meus parabéns. A dança, olha, a dança está na minha vida desde que me lembro. Ainda antes de começar a cantar e comecei muito, muito nova. O meu pai, eu acho que este amor que tenho à dança vem do meu pai, do meu pai, que é um senhor com 83 anos. O meu pai sempre gostou muito de dançar e eu lembro-me de miúda fazer aquele clássico de dançar em cima dos pés dele, a valsa que ele me ensinava e tal. Já depois de ter começado a cantar, eu frequentava e cantava nos Alunos Apolo. Havia matinés de fado, então era assim, imagina, iam alguns fadistas, cantavam-se uns fados. Intervalo, dança. Fados. E então, eu miúda, aquilo eram as tardes mais bem passadas da vida, porque eu queria dançar. E na altura, o Alberto, pai, até disse aos meus pais, vocês deviam inscrevê-la porque ela tem jeito. Olha, mas a vida não era fácil, não havia, enfim, não dava. A dança de telão, como sabes, é muito dispendioso. E eu fiquei pelos fados. Era mais barato. Era mais barato, então fiquei pelos fados. Aquela frase do, never miss a chance to dance, é a frase. Eu não perco. Estás a ver o Pingo Doce? Passa uma licidade. Pingo Doce, tem uma playlist extraordinária. Quando vou às compras ao Pingo Doce, grande parte das vezes está a tocar salsa. Eu dou comigo no carrinho das compras, não é? Eu sofro exatamente o mesmo problema. Pareço meio... Freak. Pois. Eu acho que tenho esse. Eu danço. Não me apercebo. Desculpa. Estás só a ser ridículo. Temos pena, amigo. Mas sou feliz. É isso, é isso. Eu danço, as horas de roupa. Completamente. E o teu pai também ia assistir a essa altura? Sim. O meu pai nunca foi tanto de acompanhar o fadistas. O meu pai é um homem muito reservado. A minha mãe é a que me acompanhava sempre. Mas o meu pai, se soubesse que havia uma latiné dançante, ele ia. E o teu pai e a tua mãe também davam pés? Não. Minha mãe é um pé esquerdo inteiro. Minha mãe é só um pé esquerdo. Então tu deves mais esse talento da dança ao teu pai. Que não é tão comum, não é? Não, nada. Os homens... Não, os homens da geração do meu pai... Sim. Sim, dançavam. Era uma classe de dançar. Era um charme de dançar. Diz assim, lá para casa que é uma classe de dançar. É uma classe de dançar. Continua a ser. E a geração do meu pai é que eu sabia toda. Ah, verdade, é verdade, é verdade. E verdade seja dita, tu para fadista, esta mulher como fadista tem mais competições de dança do que muitos dançarinos profissionais. Ai, por isso que exigei. Não, é verdade. Porquê? Em 2007, faz o Dança Comigo na RTP. Certo. Que também deve-se recordar com muita nostalgia. Meu Deus, com tanto amor. No ano seguinte, vai a Glasgow representar Portugal no festival da Eurovision. Eurovision Dance Conference. Seis anos seguintes. Evolvidos. Evolvidos. Vais ao Dança com as Estrelas, em 2013, com o meu querido amigo Edgar. Claro, querido Edgar. Exatamente, porque eu gosto muito. Um abraço para ti se tiver daí. Seis anos depois, em 2019, voltas outra vez à pista de dança. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer. Ai, depois foi. Foste fazer um emocionante passo logo. Ah. Que eu lembro que eu estava lá nessa altura, na edição, e eu senti a tua mensagem. A nossa, a minha, Edgar. É a vossa mensagem. É a vossa mensagem. Dada estas competições todas, tu consegues desfrutar de dançar, sendo que estás a ser avaliada. Eu gosto muito de dançar no social, porque não tenho de provar absolutamente nada a ninguém. E é como sou-me muito feliz a dançar, é no social. Mas a competição traz uma coisa que eu como artista gosto, que é público. Eu gosto de dançar para outras pessoas verem. Exato. Eu sou artista. Eu gosto de fazer para os outros. Não me queira mostrar. Eu quero é partilhar e provocar sensações nos outros. E isso era a parte boa da competição. Depois, tudo o que está a envolver, não é? Tudo o ambiente, a roupa, o glamour. A classe, não é? A classe. A classe. É tudo tão bom. E faz-me sentir muito bonita. Se há momentos em que eu me sinto bonita, é a dançar. Então partilhamos também um bocadinho da mesma ideia. Sim. E nós hoje estamos aqui na casa do Linhares. Uma casa lindíssima e que eu quero desde já deixar um agradecimento à Vânia. À Vânia ou ao João Pedro? Eu já via que sou os donos da casa. E tu, na realidade, já cantaste aqui inúmeras vezes. Cinco anos. Cinco anos da tua vida. Contavas-me a dizer, se calhar, quase todos os dias. Quase todos os dias. Quase todos os dias. Sim. Quando eu cantava nas Casas de Fado. Foi onde fiz parte do meu percurso como batista. Foi nas Casas de Fado. E esta foi a última casa profissional onde cantei. E esta eu tenho um carinho por esta casa. Não só porque cantei que há muito tempo tenho histórias lindas aqui. Como também o facto de ela ser no meu bairro. Estamos no bairro de Alfama. É bom dizer lá para casa. Estamos no bairro de Alfama, que é o meu bairro do coração e onde vivo. Portanto, é uma casa com muita história. Não só na minha história como ela própria. Isto era o Palácio das Contas de Linhares. Sobeviveu ao terremoto de 755. Há muita história aqui dentro. É antiga. Mas no meio disto tudo não foi numa casa de fados em que tu começaste a cantar. E não foste descoberta por um fadista. Não, nada. Como é que o fado entra na tua vida? Eu já sei, mas acho muito engraçado porque quando descobri... É inusitável. É completamente inusitável. Estamos nos anos 90, não é? Uma altura em que o fado estava completamente pouco estimado. Era uma altura muito, muito, muito... Enfim, não foi de uma altura feliz para o fado. Eu estava num ATL, aquelas coisas depois da escolinha, não é? E a minha educadora escolheu alguns dos meninos para cantarem um medley de clássicos portugueses. Desde a desfolhada da Simona ou depois do Adeus de Paulo Carvalho e tudo mais. E olhou para mim e como eu tinha um ar assim ganado, achou que tens perfil de fadista. Tinha mesmo um ar de fadista. Tinha muito cabelo, era um cabelo negro, muito comprido, tinha muitas pestanas, muito espineta, muito morena. Ela achou que eu tinha perfil de cantar fado. E então mostrou-me um fado. Era o Tudo Isto é Fado. É um clássico. Tudo Isto é Fado. Tudo Isto é Fado. E disse, então é este, tu vais cantar. E ensinou-me também que era a postura de eu fazer isto e tu vais. E eu assumi aquilo com ganas. E quando andava ali nos ensaios para essa festa, cheguei a casa e disse à minha mãe, 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 estou contente, estou contente a cantar esta cantiga. Eu nem sabia o que era exatamente, mas sabia que era diferente. E a coitada da minha mãe e da minha irmã e da família levou-me lá em casa, a cantar aquele mesmo fado. Cantei na festa da escola e foi muito engraçado. Correu bem. E pá, só que a verdade é que sem nunca ter visto uma fadista, eu tinha a expressão. Eu tinha a expressão, eu tinha o ar, sabes? E foi quase extremo político, mas é aquela coisa de nós nascemos fadistas. E eu acredito, de facto, que sim. Eu tinha a expressão. E depois pedi à minha mãe para me ensinar mais cantigas do género. Dentro do registro? Dentro do registro? Não querias nada a pouco? Não querias nada? A minha mãe, que é nova, também tinha cantado Fado. Embora ela nunca me tenha dito até então, ensinou mais dois ou três fatos que eu lembro. Era o Cheira Bem, Cheira Lisboa e Júlio Florista. E pronto, e depois, uns tempos mais tarde, ali em Abril, eu sei que foi em Abril, dia 7, 1990. Em 1990? Em 1990, registro. Eu estriei-me numa coletividade. E foi aí que cantei pela primeira vez com o público. A minha avó fez-me um xailinho. Eu pus um xailinho e cantei. E quando acabei de cantar, chorei este mundo educado a voltar. Fomos aquela coisa... isto é lírico, mais uma vez. De bom. De bom. E sabes, é quase como naquele momento se me tivesse traçado um... É, olha, é isto. É isto que te espera. Então vou-te pedir um favor. Consegues cantar em segundos... Queres que eu cante? Do teu primeiro... Mas espera, mas temos que ter uma coisa. Temos que fazer os exercícios de canto. Ah, meu pai. Aqueles exercícios de canto que vocês fazem... Mas eu sou o pior... Bom, eu até posso fazer, mas eu sou o pior exemplo. Não? Ok. Porque eu não fazia. Pronto. Mas eu faço contigo, se tu queres. Então bora. Só dois exercícios que tu escolhas assim... Só para eu ficar ridículo a fazer. Primeiro exercício é o respiratório. Ok? Para se cantar tem que saber respirar bem e de diafragma. Diafragma. Portanto, o ar quando entra, nós não respiramos de peito para cantar. Não se faz isto. Nem se levanta o ombro como na dança. Não se fazemos, não é? É, encher barriguinha. Portanto, pança. Pança. E agora escolhe e projeta. É assim que se respira. Ok. E projeta. Exercícios para aquecer. Agora é o mesmo que eu, André. Olha, eu continuo a dançar. Estás tão meia na dança. Tem tanta limpo para dançar. Eu achava que era hoje que eu ia descobrir esta minha veia. É que dedica-te mesmo a dança. E aquilo que fazem só para ser giro. E depois podemos pôr em slow motion. Pôr de uma voeça. E comota. Isso. Muito obrigado pelos exercícios. Para fecharmos. Com 6 anos começaste a cantar. Aos 14, eras lectora de rádio. Com 14. Acho que com 14 o pessoal ainda está a começar a aprender a falar. Mas a Raquel já andava a fazer rádio. Um bocadinho mais à frente cinema. O tema é teatro de revista. E não só teatro de revista. Teatro clássico. Foste disco de platina com o teu fado. Em 2020 abraças um projeto enquanto apresentadora, enquanto atriz. Sim, está bem. Verdade, seja dita. O que é que isso hoje te traz a ti como juntar isto tudo e te moldaram e te tornaram naquilo que tu és hoje? Isso era uma vida. Eu não consigo dizer do que é que eu sou feita hoje. Sabe porquê? Quando eu tinha 25 anos eu dizia com imensa certeza porque eu sou assim. Eu sou assim. Eu não sou nada. Eu sou assim hoje. A vida dá-te uma estalada e amanhã não és nada disso. Para nós fechamos a nossa entrevista em grande, 15 segundinhos. Este é o primeiro fado. Este é o primeiro fado. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, cantam rufia, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Uma palavra. Obrigado. Muito forte, Fábio. Muito forte. Olha, o que é que achaste no nosso ensaiadinho? Hã? Volto já, volto já. Sonhando sempre contigo. Vamos agora, só para descansarmos um bocadinho, a um quiz. Umas perguntas rápidas, já para conhecermos aqui um bocadinho melhor a Raquel. Um quiz? Boa sorte, boa sorte. Mas sobre o quê? É cultura geral. Vai correr bem. Eu não vi aqui para isto. Vai, vai, vai correr bem. Eu não vi aqui para isto. Olha, eu como eu sei que tu tiveste, não está como falado na entrevista, trabalhaste na rádio a relatar, muitos dias e tudo mais, não sei-nos relatar o tempo que se faz sentir hoje aqui em Alfama, mas espera. Eu não sei relatar o tempo. Com uma voz radiofónica. Hoje a temperatura máxima está na casa dos 13 graus, mínimas de 2 pela noite, claro está, o vento sopra moderado do noroeste, vamos ter alguma precipitação por volta das 18 horas, mas é um belíssimo dia para caminhar na cidade de Lisboa. Nós voltamos à hora certa com mais informação, boa tarde. É bom? Quase que me emocionei. O dia perfeito começa com dois donuts e um iced tea de manga. Ih, já foi. Durante muito tempo eu comia dois donuts e um iced tea de manga. Era o meu pequeno almoço. Pequeno almoço. Que alcunhas é que já tiveste, mas espera, que possam ser públicas? Formiguinha, gazelinha, tenho alguns assim, acho que me recordo. Eu gosto de Carmencita. Sei que tens uma pequena coleção de ténis. Pequeno é um eufemismo. Porque assim, ou bem que tinha uma loja de ténis ou bem que tinha uma casa. Eu tenho que lá viver, eu tenho que lá caber. E então... Mas tem uma forma muito fixe de ter os meus ténis. Eu tenho na parede da sala. Os teus ténis têm um bocado de parede, é isso? É isso, os meus ténis têm um bocado de parede. Ouvi-lhe dizer que o teu animal preferido era o pavão. Não, não é, mas gostei muito de ter um pavão. Mas eu vi-te, eu vi a representar-te. Eu vi-te a representar-te o pavão num programa que era a máscara. A máscara, sim. E eu vou partilhar isto convosco. Ela sabia quem é que eu era e estava literalmente a gozar comigo. Porque ela não sabia quem o pavão era, eu não fazia ideia quem eu era. Então era ela tipo assim para mim. Eu pus-me a dançar. E eu não vou chegar lá e depois descobri que a nossa Raquel Tavares era o pavão. Sonho que já realizaste. Ai, olha, desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Uau! E aquilo que ainda falta realizar? Conhecer toda a Cuba. Sabes ir assim de mochila às costas e conhecer a Cuba profunda, o Afa Cubano. O lado mais tradicional de Cuba. E agora outra questão. Pode ser tão emocionante ou mais cantar para 10 pessoas aqui, por exemplo, na Casa de Linhares, como para 10 mil pessoas como já o fizeste em Xangai? Claro, claro. Eu sinto-me muito mais intimidada a cantar numa tasca típica fada amadora do que propriamente a cantar para 10 mil pessoas em Xangai. Em relação à última questão, de todos os estilos de dança que existem, que são alguns, não é? Qual é aquilo que realmente mexe contigo? Pá, não sei se sei dizer isso, sabes? Não sei. Estou com alguma dificuldade em expressar-me. Aqui, aqui. Salsa. Salsa. E por falar em salsa, um agradecimento do coração. Do coração. Do coração. Ao nosso querido amigo Lise Nouros. Nouros. É o melhor pessoa de salsa que eu conheço. É um homem que conhece muito bem o género e que nos ajudou na coreografia que vamos interpretar. Grande abraço para ti. Raquel, está feito. Saor. Açúcar. Aua. Venga. Vamos. Venga, venga, venga. A propósito, já me esquecia. É a altura daquilo que realmente importa. Troca de roupa e dança final. Oh yeah. É tudo o que eu queria ouvir. Bora lá então. Estou de ser! Inspira em suas palavras e minha casa está em sua piel. Que tierno amor, minha devoção. Viniste a ser minha religião. Minha dulce sentimento. De nada me arrepiento. Que vivam os momentos em sua boca e em sua corpo. Mujer. Valeu a pena. O que era necessário para estar contigo amor. Tu és uma bendição. As horas e a vida de tu lado, nena. Están para vivirlas, pero a tu maneira. Enhorabuena. Porque valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. O que era necessário para estar contigo amor. Tu és uma bendição. As horas e a vida de tu lado, nena. Están para vivirlas, pero a tu maneira. Enhorabuena. Porque valió la pena. 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 Que me adorem! Que me adorem! Que me adorem! Como disse Celia O meu inglês não é muito bom! Que Deus me lo bendiga! Bem pessoal, dança Raquel Tavares está feita. Como em cada episódio e no final temos sempre uma lembrança como forma de agradecimento do coração seja ao convidado, seja aos nossos patrocinadores temos aqui uma lembrança para deixar a nossa querida Raquel Tavares Este é o momento em que eu choro, é? Não, não precisas chorar! Em nome de toda a equipa da mudança de conversa Obrigada! Queremos deixar aqui uma lembrança de hoje para sempre deste dia especial que eu acredito Não acredito! Como assim? Opá! Podes partilhar com ele lá em casa? Não, não quer partilhar! Opa! Muito, muito obrigado Raquel! Obrigado a vocês! Obrigada a todos! Vocês são todos! Para que tu sabes, isto de dançar é só a coisa que mais feliz me faz na vida! Obrigado! Obrigado! Dois! Obrigado! Ai, eu tô maluco! Tchau!